Salve meus irmãos! Esse vídeo, eu imaginei várias vezes como eu iria me apresentar a vocês. Não era assim que eu imaginei. Eu estava esperando a oportunidade e a permissão para fazer o vídeo, mostrar o meu rosto e mostrar um pouco dos meus trabalhos. Mas, não foi do jeito que eu imaginei, foi do jeito que me foi orientado a fazer. Então, esse vídeo foi feito logo após um trabalho que eu fiz aqui, junto a minha família espiritual e que me foi orientado a passar dessa forma para vocês. Eu espero que gostem, espero que a mensagem seja útil para vocês e bom programa a todos! Salve meus irmãos! E aí? Tudo na paz? Eu sou o João e venho aqui hoje compartilhar com vocês uma experiência muito boa que eu tive quanto a participar do retiro espiritual que aconteceu em Mairiporã. E foi algo muito bom. Foi, digamos assim, uma experiência com a minha espiritualidade que me ajudou muito, me auxiliou muito em certos entendimentos que eu precisava ter. E como um ritual, que não foi na verdade um ritual, mas foram vários rituais, auxiliam e entram em concluio com a sua espiritualidade, mesmo que sejam rituais que não sejam conhecidos por você. Por exemplo, eu não conhecia nada do ritual Aganesha, do ritual Hindu, e foi algo que trabalhou junto a minha espiritualidade lindamente. E isso me fez perceber uma certeza que eu já tinha, me fez entender uma certeza que eu já tinha, que é o fato de que somos nós que limitamos a nossa espiritualidade. Digamos que as ligações, os contatos, os trabalhos realizados foram divinos, por assim dizer. Cada um teve o aprendizado que precisou ter a espiritualidade de cada um, agiu de acordo com a necessidade do filho. Foi uma experiência muito boa. E eu queria falar isso para vocês e queria falar também de como é necessário que apareçam cada vez mais trabalhadores. Não só para retiros espirituais, para congregações, para trabalhos em terreiro, que cada vez mais apareçam pessoas dispostas a trabalhar no caminho do bem, no caminho da luz, que se doem a ponto de não precisando ir para lugar nenhum, mas a partir mesmo de sua própria casa, de sua própria existência, conseguir vir a realizar nem que seja uma oração, uma coisa muito simples, como qualquer outro tipo de trabalho, qualquer outro tipo de ritualista que faça no interior do seu lar, visando o seu bem de forma digna, visando o bem do seu próximo. Porque a espiritualidade à nossa volta está sempre ali, tentando trazer o conhecimento, tentando trazer a energia, trazer a purificação para todo mundo. Só que nossas ideias, nosso negativismo, ele é tão grande às vezes que nós não percebemos. Nós vivemos uma vida como se fosse uma vida de robô, porque nós desligamos à noite, ligamos de manhã, fazemos todo um processo durante o dia. Muitas das vezes é um processo robótico, porque você vai trabalhar, você entra num sistema, numa questão sistêmica, que você muitas vezes não percebe, tem isso como uma normalidade. E é essa normalidade que atrapalha muito a nossa percepção quanto ao contato com a nossa família espiritual, que está ali do nosso lado o tempo todo, nos auxiliando da maneira que eles podem. Esse contato com a nossa família espiritual se dá a partir do momento que vocês tentam dar mais vazão a eles, seja através de uma oração, de uma meditação. Por exemplo, eu tento fazer a meditação durante o processo de trabalho. Estou fazendo alguma coisa, estou trabalhando, mas estou com a mente voltada para outras questões, para outros, digamos assim, problemas que eu preciso resolver. Eu não sei como eu vou resolver isso. Me deem uma luz, me auxiliem, me deem a inspiração. Mediunidade, muitas das vezes, é a intuição que você recebe. Grande parte dela, todos nós somos médiuns, meus irmãos. Nós não precisamos do processo da incorporação, da psicofonia, para, olha, eu sou médium, eu faço uma incorporação, isso é besteira. Besteira. Isso é um dos processos da sua mediunidade. Claro, a audiência, quando você escuta, quando você sente um olfato com a... Eu esqueci o termo certo agora, mas eu fiz até um vídeo falando sobre uma menina que tinha a mediunidade olfativa. E você percebe, você a partir de um cheiro, você tem a percepção da energia que está circulando à sua volta, por exemplo. Se eu estou sentindo um cheiro de rosas, é algo bom, algo que me faz entender, que me faz me sentir melhor. A percepção, o contato, o entendimento da sua realidade através dos seus sentidos, através do seu sentir, para ser mais específico, ela é muito importante, porque muitas das vezes você está andando num lugar que é totalmente negativo para você, e você não percebe. Simplesmente porque você está tão dentro da sua roda sistêmica, que você não se dá a possibilidade de perceber aquilo que está à sua volta. Simplesmente nos observarmos um pouco mais. Espiritualidade, meus irmãos, não é ritualística. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é aquilo que você prega dentro de você. É o contato que você permite ter com familiares seus, com pessoas que lhe amam, que cuidam de você desde que você estava no berço. Ah, eu tenho medo de ver um fantasma. Meu irmão, você está protegido, amparado o tempo todo. Você não precisa ter medo. Qualquer coisa que você vier a ver é para a sua educação, é para o seu bem, é para que você entenda, olha, não estou sozinho aqui. E se você é um bandista, espiritualista de alguma forma, e é para que você entenda realmente aquilo que eu faço, que eu prego, não é besteira. Aquilo é como se fosse uma comprovação da realidade que você às vezes sabe que existe, mas não consegue entendê-la na totalidade. Ah, por exemplo, a questão da diferença da fé e do conhecimento. Eu tenho fé de que minha família espiritual vai me ajudar quanto a alguma coisa. Eu conheço e sei que a minha família espiritual existe. Não existe dúvida, não existe questão de condicionamento mental que me leve a crer o contrário. Tudo é questão de percepção. Esse vídeo, essa ideia era para falar sobre um pouco da experiência do retiro espiritual, e eu vou estar postando o vídeo do retiro espiritual nesse final de semana. Eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu lá, tudo o que eu posso mostrar que aconteceu. E passar a ideia para vocês de como todos nós, todos nós, médiums, filhos de Deus como somos, podemos ter um contato com a nossa família espiritual e, consequentemente, melhorar um pouco a nossa vida. Melhorar um pouco, não que nós não tenhamos dificuldades no caminho, mas que tenhamos, digamos, o conhecimento para enfrentar melhor essas dificuldades que vão vir no caminho. Nossa família espiritual nos ajuda muito o tempo todo. E quanto mais nós nos permitimos, nós, quanto mais nós nos permitimos nos sentir, nós estamos abrindo a brecha necessária para sentir a nossa família espiritual. Isso, isso é a grande necessidade da grande maioria de umbandistas, candomblessistas, bruxos, espiritualistas em geral, e pessoas de qualquer outra religião que não seja uma religião pagã. É a grande necessidade. É sentir, é não ir para uma igreja só porque tem medo do inferno, é ir para uma igreja porque você ama a Deus, porque você quer melhorar, quer ser uma pessoa melhor. Fazer o trabalho ensinado pelo Cristo, que é simples, o trabalho é muito simples, é amor. É simplesmente amar o seu próximo, se colocando na pele dele e não fazendo para ele aquilo que você não queria que fizesse para você. Sem falar em outra gama de irmãos que estão sempre aqui nos auxiliando, eu não costumo falar isso abertamente porque algumas pessoas têm receio, mas nossos irmãos de outras orbes estão aqui o tempo todo nos auxiliando. estiveram no retiro espiritual, trabalhando, nos auxiliando também nos nossos processos. Ah, e por que eles não aparecem? Por que eles não falam nada? Meu irmão, um povo, pessoas que matam, que roubam, que se destroem, que não se percebem, que vivem numa vida robótica, meus irmãos, eles querem nos auxiliar para que tenhamos contato com eles, mas a nossa energia muitas vezes polui a deles. Eles se dão um trabalho por muito amor, muita caridade, a nos auxiliar na sutilização da nossa. Mas é difícil também para eles. Contato? Sim, temos contato com eles. Muitas das vezes até dentro de um centro de Umbanda, que muita gente talvez não acredite, não aceite isso que eu vou falar, mas muitos de nossos irmãos, isso já foi falado muitas vezes, se manifestam com uma roupagem de Umbanda para nos auxiliar. Espiritualidade, irmãos de outras orbes, todas elas trabalham juntas. Meus irmãos, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado por acompanharem o trabalho, muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo e divulgando o canal. E eu peço a vocês, não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar aí o seu like, por favor, ajuda muito o trabalho, pois as regras do YouTube mudaram novamente. Por isso eu estou tendo que repostar muitos vídeos novamente. Então eu estou repostando alguns vídeos para quem não viu. Veja, quem já viu, por favor, se puder, deixe o like para ajudar muito o nosso trabalho. Não deixe também de conhecer o trabalho da Apoia, se a rádio precisa de alguns materiais. Como por exemplo, nesse vídeo que vai ser lançado no final de semana, vocês vão ver a necessidade de que uma câmera profissional faria. toda a diferença na gravação do trabalho que foi feito. Mas mesmo assim, eu agradeço a todos. Estou suando aqui, gente. Muito obrigado, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. E é um prazer me apresentar e conhecer a todos. Muito axé. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto